É o Evangelho, segundo Jesus, o Cordeiro Eterno de Deus, segundo essa ordem imensa e infinita do amor de Deus, que em Cristo Jesus cobre todo homem, porque Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Hoje eu vou ler para você no segundo livro de Crônicas, no Velho Testamento, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, do verso 24 ao verso 26. Olha só. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Ezequias era rei de Judá. Adoeceu mortalmente. Então, ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe falou. E o Senhor lhe deu um sinal. Lindo. Mas mesmo tendo sido ouvido e recebido de Deus esse sinal, Ezequias não correspondeu aos benefícios. Que coisa. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Pois o seu coração se exaltou Pelo que houve ira contra ele nos céus. Ele provocou ira em anjos. Ezequias porém se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. Então a ira não veio contra eles. Naqueles dias. Mas ficou Nesse armazém de juízos, de memórias. Aguardando dias futuros. Quando o mesmo espírito, o mesmo tipo de coração Haderia de provocar o lençol Dentro do qual essa ira se guardava. E ele se rompeu na geração seguinte. Com o filho de Ezequias Chamado Manassés. Você prestou atenção na leitura? Que diz que Ezequias adoeceu mortalmente Mas o Senhor falou com ele e lhe deu um sinal E aí se diz que O coração dele, todavia Não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos Que contexto é esse? O que aconteceu com esse homem mesmo? Para você ver o peso e a gravidade O início aqui do capítulo 32 De segunda crônicas diz Que o rei Senaqueribe Veio, era um rei assírio Poderosíssimo Quem conhece história e arqueologia Cada vez sabe mais do Senaqueribe Ele está sendo cada vez mais descoberto Desenterrado Foi um reinado poderoso Foi um império fortíssimo E ele era rei da Síria E ele veio Tomou todas as fortalezas de Israel e de Judá Apoderou-se de tudo Apoderou-se de tudo E cercou Jerusalém Tapou as fontes de água Todas as entradas de alimentos Sitiou a cidade E começou a matar o povo De sede e de fome O povo morrendo lá dentro Aquela angústia E Senaqueribe do lado de fora Com o exército de milhares e milhares e milhares e milhares Não eram poucos milhares Eram muitos milhares E então Senaqueribe afrontou Afrontou a Ezequias Afrontou ao Senhor Afrontou todo o povo de Deus Porque mandou mensageiros Dizendo Em que confiais? Por que que vocês deixaram Jerusalém ficar sitiada É só se renderem a mim Esse Ezequias Reizinho de vocês Está empurrando vocês Para morrerem de sede na minha mão E o Deus de vocês Não vai livrar vocês de mim E o Senaqueribe Desancou Com uma arrogância extraordinária Qualquer que fosse a palavra e promessa De livramento que o Senhor trouxera E já tinha trazido Através do profeta Zacarias É só você ler E aí o verso 21 Nos diz o seguinte Então o Senhor enviou um anjo Depois que Senaqueribe Foi até a porta de Jerusalém E disse todas essas loucuras Contra o Senhor Deus eterno Se diz Então o Senhor enviou um anjo Que destruiu a todos os homens valentes Do exército de Senaqueribe Só os valentes Só os valentes Os chefes Os príncipes Do exército do rei da Síria E este O rei da Síria Com o rosto coberto de vexame De vergonha Voltou para a sua terra Na Mesopotâmia Tendo ele entrado Dar glórias ao Deus Da libertação E coisas preciosíssimas Foram trazidas A Ezequias Rei de Judá O rei da resistência Que não teve que fazer nada Só recebeu uma palavra de Deus Não tinha poder Não tinha poder para fazer coisa alguma E ficou quieto E o Senhor destruiu os inimigos E agora ele recebe Presentes E aí de tal modo se diz Então O coração De Ezequias Foi enaltecido À vista de todas as nações Ezequias Ficou se sentindo Celebridade À vista das nações Ele cresceu Ele virou uma figura Pública Internacional Só se falava em Senaqueribe Na grande libertação Estranha Insólita Indizível Inexplicável Que tinha acontecido Às portas de Jerusalém Derrotada já E como ele Ao voltar para casa Tinha sido assassinado Pelos seus próprios filhos Que sinal Foi esse que se diz aqui Naqueles dias Depois que o coração dele Se enalteceu Internacionalmente Ele virou uma figura Pública mundial Naqueles dias Depois dessa exaltação Dessa percepção Depois de virar A celebridade Adoeceu Ezequias Mortalmente Então Orou ao Senhor Que lhe falou E lhe deu um sinal E aí eu quero que você Venha comigo Para Isaías No capítulo 38 Para você ver a sequência Disso aqui Que história foi essa Isaías No capítulo 38 Olha só Presta atenção Você que não lê a palavra Preste atenção Daqueles dias São os mesmos dias Que estão descritos Aqui em crônicas Que eu acabei de ler A respeito Quando o Senaquerib Cercou Naqueles dias Quando o coração Do rei de Israel Foi enaltecido Por aquela vitória O que aconteceu É que Ele veio A se encher De soberba E o ensoberbamento Dele O levou A adoecer Duma Enfermidade Mortal Como eu li lá Em crônicas Há pouco E aqui é o detalhamento Lá só se diz Num versículo E adoeceu Mortalmente Porém o Senhor Falou com ele E lhe ouviu A oração E lhe deu um sinal Só isto Aqui explica O que ali está dito Resumidamente Vejam só O que aconteceu De fato Para você ver Como o coração humano Não pode receber Uma exaltaçãozinha Um empurrãozinho Que a facilidade Para que a gente Entre em estado De loucura De soberba De autoexaltação De narcisismo De explosão É gótica É a coisa mais fácil Mais simples Do mundo Mesmo que você Tenha tido Experiências Com Deus Como foi o caso De Ezequias Olha a grandeza Das experiências O exército De Sinaquerib Tinha acabado De ser dizimado O texto De Isaías Diz Que foram 185 mil Homens Dos chefes Do exército Que amanheceram Mortos Foi uma ação Angelical Seletiva Cirúrgica E ele vai embora E a tragédia O acomete Quando ele chega No seu reino E aí aquilo Ao invés de deixar O coração De Ezequias Quebrantado O fez ficar Foi exaltado E a se gloriar De ter sido objeto De graça De não ter feito nada Como se receber graça Fosse um mérito Então na loucura Ele se envaidece E nesse Envaidecimento Ele adoece Porque a gente Psicosomatiza Coisas negativas Que viram Enfermidade Enfermidade de pele Enfermidade de osso Enfermidades Diversas Até cânceres Podem ser produzidos Por hiper 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 Estresses E por sofrimentos Crônicos E depressividade Crônica Facilita Tudo aquilo Que baixa A imunidade Facilita Todo tipo De invasão E normalmente A gente associa Isso exclusivamente A depressividade Tristeza Autovitimização Mas Na Bíblia A arrogância A soberba A autoexaltação Ou seja Ou seja O outro polo Das coisas Que adoecem Adoece também O outro polo A gente diz Como que o outro polo De exaltação Soberba De confiança De glória pessoal Pode adoecer alguém É claro que pode É claro que pode O que mantém o nosso equilíbrio Não é nenhum dos polos Ou da depressividade mental Ou da exaltação histriônica E histérica Da mente Todo excesso Todo excesso adoece E aí aqui ele se excede Na soberba Na glória Ele se luciferianiza Sutilmente no seu coração E então adoeceu De uma enfermidade mortal Então veio ter com ele O profeta Isaías E lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Então virou Ezequias o rosto Para a parede E orou Ao Senhor E disse Lembra-te Senhor Peço-te De que andei Diante de ti Com fidelidade Cuidou das coisas Do templo Fez restaurações Necessárias Físicas E pessoalmente Foi um homem bom Mas homens bons Surtam E quando homens bons Surtam A disciplina Vem sobre eles Para aproveitamento Para cura Lembra-te De que andei Diante de ti Com fidelidade Com interesa De coração E fiz o que era Reto aos teus olhos E chorou Então muitíssimo 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 Então veio A palavra do Senhor A Isaías E disse Vai E diz a Ezequias Assim Diz o Senhor O Deus Dos teus pais O Deus De Davi Ouvi A tua oração E vi As tuas lágrimas Sinceras Acrescentarei Depois aos teus dias A sombra A sombra lançada Pelo sol Declinante No relógio De Acais E Ezequias Foi pra lá Com Isaías E ficaram Olhando o relógio E o relógio A sombra O relógio De sombra Voltou Estranha E insolitamente Dez graus Assim Retrocedeu O sol Dez graus Que Já havia Declinado E então Diante disso Tudo Ezequias Cantou Depois de ter Estado doente De ter sido Curado Ele cantou E disse Presta atenção Presta atenção Em pleno vigor De meus dias Ei de entrar Nas portas Do além Roubado Estou Do resto Dos meus anos Eu disse Já não verei O Senhor Na terra Dos viventes Jamais Verei Homem Algum Entre os moradores Do mundo Pois vou morrer A minha habitação Foi arrancada E removida Pra longe De mim Como a tenda De um pastor Tu Como tecelão Me cortarás A vida Da urdidura Do dia Para a noite Darás cabo De mim Assim Ouvi A tua palavra Que me disse Tu morrerás Eu espero Com paciência Até a madrugada Meu Deus Mas ele Como leão Me Quebrou Todos os ossos Do dia Para a noite Darás cabo De mim Sim Parece que darás Ai Deus Como a durinha Ou o grô Assim Churriava Eu No meu Lamento No meu Gemido Sim Gemia Como uma Pomba Os meus Olhos Se cansavam De olhar Pra cima De esperar Socorro Ó Senhor Ando Oprimido Responde Tu Por mim Tem compaixão Que direi Como prometeu Assim me fez Passarei Tranquilamente Por todos Os meus Anos Depois Desta Amargura Da minha Alma Porque Se tu Me prometeste Curar Tu Assim Farás E que direi Eu Senhor Por tuas Disposições Por tuas Disposições Vivem os Homens Por tuas Disposições Ó Deus Vivem os Homens Pela tua Energia Vital Vivem os Homens E Inteiramente Delas Depende O meu Espírito Até Quando eu Não sei Eu Vivo De ti Mesmo Quando eu Não creio Em ti É de ti Que eu Vivo É da tua Energia Da tua Vida Portanto Restaura A minha Saúde E faz Me Viver Restaura A minha Saúde E faz Me Viver Eis Que foi Para minha Paz Que tive Eu Grande Amargura Eu Tinha Que ter Sido Quebrado E moído Para poder Ter sido Visitado Posteriormente Pela Paz Porque A minha Arrogância Nunca Conheceria Essa Pacificação Que agora Eu Conheço Sim Porque Tu amaste A minha Alma Tu a livraste Da cova Da corrupção Da arrogância Da soberba Da autoexaltação Porque Porque lançaste Para trás De ti Os meus Pecados Me esmagaste Mas me levantaste Para a vida A sepultura Ó Deus Não vai Trazer louvores Ao teu nome Na história Nem a morte Há de levantar Glória Ao teu nome Não esperam Não esperam Em tua Fidelidade Aqueles que Descem A cova Os vivos Somente Os vivos Esses te louvam Como hoje Eu faço Porque tu Me salvaste A vida E eu Não sou Entre Aqueles Que existem Mortos O pai Fará notório Aos filhos A sua Própria Fidelidade Como tu Tens Feito Para comigo O Senhor Veio salvar-me Pelo que Tangendo Com instrumentos De corda Nós o louvaremos Todos os dias Da nossa Vida Ora Isaías Dissera Tome-se Uma pasta De figo E ponha-se Como emplasto Sobre a úlcera E ele Recuperará A saúde Também Dissera Ezequias Qual será O sinal De que Ei de subir A casa Do Senhor O sinal Foi subir Saudável A casa Do Senhor Agora volte Aqui para Segunda Crônicas No capítulo 32 Para eu ler Só esse Versículo Você entender Tudo Chocantemente Naqueles dias Depois da destruição Do exército De Sennacherib Pelo anjo Do Senhor Depois de toda A exaltação Internacional Que Ezequias Experimentou O seu coração E o Senhor E o Senhor Lhe falou Por Isaías Dizendo Tu vais Ter tempo Tu vais Ter dias E lhe deu Um sinal A sombra Do relógio De Acais Retrocedeu Dez graus O cara O cara Vence a maior Potência Do mundo O exército De Sennacherib Sem fazer Nada É honrado Pela terra Inteira Por causa De Nada Aí sim Sobebece Só porque Recebeu Graça De Deus O cara Não pode Nem receber Misericórdia De Deus Que fica arrogante Não pode Nem receber Livramento De Deus Que se Vai e desce É um negócio Podre A alma Humana Nós somos Doentes Até A nossa Célula Mais primal Ficou doente Foi curado Recebeu um sinal A sombra Retrocedeu No relógio De Acais Mas Ezequias Não correspondeu Aos benefícios Que lhe foram feitos Esse negócio Aqui é duro O cara Recebe Isso tudo Mas não Entra nada Nele Quando não Entra nada 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 Aparentemente Nada Ou entra Numa conversa Ele diz Coisas bonitas Que Deus é bom Mas no coração Não entrou Porque o coração Se exaltou Se envaideceu Não fez nada Recebeu tudo De graça E ficou soberbo Por ter recebido De graça Como nós somos ruins Foi curado De maneira majestosa Quinze anos Quinze anos Lhe foram dados Mas o coração Dele não correspondeu Aos benefícios Que lhe foram feitos Meu Jesus Mas o coração Mas o coração dele Não correspondeu Aos benefícios Que lhe foram feitos Pois o seu coração De novo Se exaltou Então ele chamou Dentro Seu coração Nos dias de Nos dias de Arrogante Imagina o coração Imagina o coração Do homem Sem temor De Deus Aí ele é pura arrogância É pura vaidade É pura ostentação É pura insanidade Vaidade É a insanidade Porque é um salto Para além da realidade Toda vaidade É insana Toda soberba É pura loucura É pura loucura É pura insanidade Então ele mergulhou Na loucura A ponto de que O Velho Testamento E o Novo também Às vezes usam A palavra loucura Como sinônimo De insensatez Loucura Insensatez Vaidade E loucura Na sabedoria bíblica Todas essas coisas São sinônimas E matam No caso Da psicosomatização Do depressivo Ele introjeta Tanto a dor E o sofrimento Que isso o mata De dentro para fora No caso Do arrogante Ele se exalta Tão insandecidamente Que ele provoca Uma ira estranha Em dimensões espirituais Contra ele Contra ele Tem gente Ficando doente De tristeza Tem gente Ficando doente De arrogância Vaidade E loucura Mas a grande lição é essa Alguém pode Conhecer Deus Ser de Deus Do lado de fora Ser uma pessoa Irrepreensível Ser amigo De profetas Receber livramentos De Deus Ver a boa mão De Deus Interferindo em seu favor Ser curado Do impensável Ser poupado De maneira linda E admirável Eu no entanto Mesmo após isso O coração Se exaltar E não corresponder Aos benefícios Respondidos Aos benefícios Feitos Meu Deus Não corresponder Aos benefícios Recebidos É ingratidão Porque ninguém Fica vaidoso E exaltado Se o coração For grato A gratidão É o antídoto Contra a vaidade A arrogância E a soberba A gratidão Não existe Soberba Arrogância E vaidade Da gratidão A gratidão Olha pra cima Porque ela sabe Que você mesmo Não é nada Por isso ela é toda grata E ela é a cura Contra essas coisas Mas o coração De Ezequias Não se encheu De gratidão Se encheu De auto Enaltecimento Ainda que ele tenha Pra muitos amigos Feito isso Em nome de Deus Ah o Senhor Nos livrou Aleluia Nós somos o povo Nós somos a cidade O Senhor Olhou pra nossa Fidelidade O Senhor Mandou o anjo O Senhor E ele Só se exaltando Enquanto dava glória a Deus Só se exaltava Se exaltava Como a maioria faz Auto elogios Em nome de Deus Mas o Senhor Veu o coração E o Senhor Permitiu a ira Nas regiões celestes Contra a atitude Idiótica O sol se move Mas o coração De Ezequias Não se quebranta O Senhor O Senhor Dá tempo A ele Ele usa o tempo Contra a piedade Contra o quebrantamento Contra o amor Contra a verdade Contra a justiça Ele usa o tempo Em favor da sua Própria exaltação E auto Enaltecimento Pelo que Ele causou Ir em anjos Pense o que está acontecendo Com a sua vida Você que não pode Receber uma ajuda Que surta Tem gente que não pode Receber um favorecimento Que enlouquece Não pode ter um sopro De prosperidade Que é tomado Por insanidade E não é raro Que a gente veja Essas pessoas Depois logo ali Achatadas Esmagadas Por uma ira Que vem da existência Eu não estou falando De tempos ruins Eu estou falando É de Grandes e solenes Visitações Da graça de Deus Tratadas Como nojeira Por nós mesmos Não como nojeira Mas como algo A ser utilizado E manipulado Para autoelogio E para autoexaltação E aí o nosso coração Não corresponde Aos benefícios Respondidos Oferecidos E eu pergunto O seu coração Corresponde Aos benefícios Recebidos Essa é uma pergunta Que eu quero Que o Gabriel Escreva ali dentro O seu coração Corresponde Aos benefícios Recebidos Porque o coração De Ezequiel Se diz Porém Seu coração Não correspondeu Aos benefícios Recebidos Senhor Jesus Permite Que todas essas histórias Do mundo espiritual De como a vida é De como a existência Opera para além dos olhos Para além dos sentidos Imediatos Toque agora A mente O coração De muitos De muitos E de muitos E que tu nos tragas Temor E tremor E um coração Quebrantado Para que a gente Corresponda Todo dia Com um coração Quebrantado Aos benefícios Da tua graça As misericórdias Misericórdias Que tu derramas Todas as manhãs Sobre nós E que são A causa De não sermos Consumidos Tem misericórdia De mim E tem misericórdia De todos os meus irmãos É o que eu te imploro Em nome de Jesus Amém 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 Amém